Olá turma! A nossa aula de hoje é sobre estética da recepção. Nós sabemos que no início do século XX surge a corrente da crítica literária chamada formalismo russo, não é isso que nós já estudamos, que estava muito pautada na forma. E é a partir da década de 1960, por exemplo, que a estética da recepção começa a ser sistematizada, ela começa a ser estudada, digamos assim, de forma mais presente nas academias e teorizada. Pode-se dizer que esse interesse é tributário em grande parte do redimensionamento das noções de autor, leitor e texto. Então, o que a estética da recepção propõe? Ela aborda a discussão de que o texto literário, para ser construído, ele precisa de um autor. Só que, para que esse texto tenha sentido, ele precisa de um leitor. Então, segundo a estética da recepção, é extremamente importante essa tríade autor, leitor e texto. O autor, ele não é mais considerado o dono do sentido do texto, nem pelos leitores, nem pelos responsáveis por editar ou transformar o original. Então, o autor, ele deixa de ser considerado dono do texto, dono do sentido, melhor dizendo. Não há mais aquela preocupação em relação ao que o autor quis dizer. E, a partir daí, é o leitor quem vai construir esse sentido para o texto. Em relação à linguagem também, né? Há uma discussão em relação a essa linguagem. Por quê? Porque esses teóricos da estética da recepção, eles vão considerar que o texto literário, ele deixa lacunas, ele é cheio de não ditos. Então, por conta dessas lacunas, por conta desses não ditos, o leitor está ali para preenchê-las. Ou seja, para preencher as lacunas que estão presentes no texto literário. E a materialidade do texto, o preto no branco, do papel, só se transformam em sentido quando alguém resolve ler. Então, eles passam a considerar que esse sentido do texto, a materialidade do texto, ela surge a partir do momento da leitura. Porque é o leitor quem vai completar as lacunas que foram deixadas pelo autor do texto. E aí, o leitor, com um novo status, ele é o principal elemento da estética da recepção. Embora com as nuances diferenciadas, pode-se dizer que o princípio geral das várias vertentes da estética da recepção é recuperar a experiência de leitura e apresentá-la com base para se pensar tanto o fenômeno literário quanto a própria história da literatura. Então, o leitor, ele passa a ser a peça-chave, digamos assim, dessa corrente da crítica literária, que é a estética da recepção, ou seja, a recepção de um texto literário é algo considerado extremamente importante pela estética da recepção. E aí, nisso surgem também as sete teses que são teorizadas pela estética da recepção. A primeira tese, ela vai dizer o seguinte, para a concepção positivista, o texto literário seria um objeto que existiria por si só, de forma atemporal, e que pensaria e que apresentaria para os espectadores de diferentes momentos o mesmo aspecto ou significado. Então, assim, em relação à atemporalidade do texto literário, eu concordo. Eu acredito que o texto literário realmente é atemporal, só que apresentar o mesmo significado e aspecto em diferentes épocas, eu não concordo, porque a partir de uma determinada época, um texto, ele pode apresentar um significado diferente. Aquilo que eu consideraria que tinha um determinado significado lá no século XX, no século XXI, eu já vou considerar outro significado, e isso deve ser levado em outra. Em relação ainda à primeira tese, apresentado aqui o exemplo da Guerra dos Canudos, que consiste em um fato histórico, porque em relação a essa tese, existe também uma discussão em relação ao texto literário e ao texto histórico, né? O texto literário, para Iauss, ele não pode ser considerado da mesma maneira que o texto histórico, pois ele não existe por si mesmo, independente do leitor. Então, o que é que o Iauss vai dizer? Que o texto histórico, independente do leitor ou não, ele vai existir por si mesmo. Já o texto literário, ele precisa do leitor. O texto literário, ele depende que esse leitor, ele teça comparações entre aquela obra lida e outras obras que ele já leu, para que, assim, ele possa também dar um sentido a esse texto. Então, Iauss, que é um dos principais teóricos da Estética da Recepção, ele vai mostrar essa diferença existente entre texto literário e texto histórico, que a principal diferença é que o texto literário, ele depende de um leitor para tecer relações, para tecer comparações. Em relação à segunda tese, a segunda tese está relacionada ao horizonte de expectativas. Ou seja, ao lermos uma obra, ao iniciarmos uma leitura, nós criamos um horizonte de expectativa sobre aquele texto. E os teóricos, eles consideram que quanto mais a obra literária ela consegue romper com o nosso horizonte de expectativa, mais essa obra é considerada como uma grande obra. Então, as grandes obras são aquelas obras que a gente inicia a leitura esperando que ocorram determinados fatos e, no fim, ocorre exatamente o contrário do que pensamos. Isso é romper com o horizonte de expectativa do leitor. A terceira tese vai dizer o seguinte, que considerando que o horizonte de expectativa de uma obra pode ser reconstruído ou demarcado de forma objetiva, Iauss propõe outra noção, a partir da qual o caráter artístico de um texto pode ser medido, a noção de distância estética. Então, aqui já vem uma crítica aos best-sellers. O que o Iauss vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, os best-sellers, no que diz respeito ao horizonte de expectativa, ele não rompe com o horizonte de expectativa do leitor, eles são obras que são muito previsíveis. Então, por serem obras previsíveis, por não romper com o horizonte de expectativa do leitor, Iauss não considera essas obras como grandes obras. Aí nós temos a quarta tese, ao tentar fundamentar seu método, Iauss posiciona-se na quarta tese contra os métodos de objetivismo histórico, nos estudos literários, que imaginam o trabalho de interpretação como simples descortinar do sentido atemporal mítico verdadeiro de um texto. Então, aqui o Iauss já vai apresentar uma crítica a essa questão de que o texto literário, segundo ele, não pode ser tratado como um objetivismo histórico, como um descortinar de sentido que é atemporalmente verdadeiro, até porque o que era considerado verdade em um texto literário, lá no século XIX, não necessariamente é considerado como verdade hoje. Então, há uma desconstrução também dessas verdades que são apresentadas, e é isso que é discutido na quarta tese por Iauss. A quinta tese, para Iauss, o lugar de uma obra na série literária, não pode ser determinada apenas em razão de uma recepção inicial, portanto, baseando-se apenas no contraste entre o novo e o velho no momento de sua aparição. Então, nós sabemos que, às vezes, uma obra literária, na sua recepção inicial, ela não é bem recepcionada, só que com o passar do tempo, o público passa a recepcioná-la. Por isso, a gente não pode considerar, em relação a uma obra, só a sua recepção inicial, certo? Em relação à sexta tese, Iauss, ele propõe que sejam feitos cortes no antes e no depois da diatronia, para que se possa perceber que, embora os textos literários produzidos em diferentes tempos históricos apareçam para o público como se pertence a um só tempo, sendo, pois, submetidos ao horizonte de expectativa desse público, eles foram alvo de recepções específicas em certos momentos históricos. Então, nós não podemos esquecer que um texto literário, em determinados momentos históricos, eles foram... houve uma determinada recepção deles, uma recepção específica, e hoje pode haver uma outra recepção em relação a esses mesmos textos. Em relação à sétima tese, o Iauss, ele vai discutir sobre os efeitos da literatura na vida prática de seus receptores. Então, aqui ele já aponta o quanto a literatura pode causar efeitos adversos na vida de seus receptores e a importância, digamos assim, desses efeitos causados pela literatura em nossas vidas. Embora enfatizando um leitor especializado em detrimento de leitores reais, as ideias de Iauss introduzem de forma mais sistemática a discussão sobre o aspecto recepcional dentro dos estudos literários, abarcando a instância fundamental do circuito autor-obra-pública sobre o qual a literatura erige. Então, a gente não pode esquecer a importância dessa corrente crítica por trazer exatamente essa importância de autor-obra e público, e principalmente por demonstrar o quanto a recepção do texto literário, ela é importante na construção da literatura, na construção do sentido de uma determinada obra. Essa foi a referência utilizada, e um abraço a todos e todas. Obrigado. Obrigado.